É quase ao vivo dois toques desta quinta-feira. Por que tem dois toques nesta quinta-feira? Porque amanhã tem Palmeiras e Grêmio, as atenções todas estarão voltadas para o jogo e a gente então antecipa os dois toques. Eu toco, o Danilo faz embaixadinha, mata no peito e faz gol de bicicleta. O homem joga bola, é um esportista. Tudo bem, garoto? Beleza, Marcini. Vamos lá, vamos lá. Como você disse, quinta-feira diferente com dois toques. Sexta-feira é Palmeiras e Grêmio. Seria o último respiro de novo? Porque acho que agora cada rodada é o último respiro, né, Marcini? É, tem que respirar seis meses aí para ver se dá lá na frente para ganhar o tricampeonato. Bom, mas antes, quero lembrar você que a Titas Gonçalves é nosso parceiro. No link aqui da descrição você encontra todas as redes. Basta colocar o celular no QR Code e você digitar o cupom MASSA10, você vai ganhar um desconto. A Titas Gonçalves entrega em todo o Brasil, a linha, toda a Automotiva Fonix para vocês. Além, se você quiser pintar o 7, o 17, o 1017, enfim, você vai encontrar todo o equipamento que precisa. Entrega em todo o Brasil. Bom, Danilo Lavieri, derby é a maior coisa do mundo. Não existe outra coisa igual. Eu ontem dei uma pispilhotada e a avaliação do establishment é a seguinte. É, não é terra arrasada. O Palmeiras teve azar no sorteio. Pegou lá Flamengo e Botafogo, junto. Muitas contusões. Fogadores importantes contundidos. Investimos 180 milhões em reforços nesse ano. Vamos continuar. Não teremos mudanças muito expressivas, gigantescas, reformulações para o ano que vem. Eu pergunto a você. Botafogo e Flamengo tiveram sorte? Ah, assim, dá para dizer que eles tiveram mais sorte que o Palmeiras porque eles pegaram só uma vez o principal adversário. Botafogo pegou o Palmeiras, Libertadores, e passou por bem pouco. Vamos ver, vamos falar bem a verdade. É uma mão do Gomes ali. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. E o Flamengo pegou o Palmeiras só uma vez também. O Palmeiras deu um pouquinho mais de azar do que os outros dois porque pegou os dois. Pegou um na Copa do Brasil, um na Libertadores, no mesmo mês, junto com uma sequência que tinha São Paulo no meio do Brasileirão. Então, realmente, assim, eu entendo que não dá para você ficar justificando tudo só com a sorte, mas é um dos pontos. Quando eu vejo isso, Márcio, e a gente sempre discute, a gente sempre pondera. Nossa Senhora, bateu um sol aqui que a luz foi embora. Daqui a pouco não é. Aí, voltei. Quando a gente pondera essas questões do planejamento do Palmeiras e tal, eu, há dois anos, cansei de elogiar o Palmeiras no planejamento porque conseguia manter Gustavo Gomes, conseguia manter Piqueires, conseguia manter Rafael Veiga, conseguia manter Zé Rafael, enfim. E aí, isso ele traz reflexos. E aí, o Palmeiras, esse ano, ele investiu 180 milhões, como eles disseram aí, e eu acho dois bons jogadores que eu acho que nem você vai discutir comigo, que é o Aníbal e o Maurício. São dois bons jogadores. O Maurício teve o azar de machucar. E aí, para o ano que vem, tem esses 200 milhões, que é um pouquinho a mais do que esse, e aí a gente espera dois jogadores, pelo menos nesse mesmo patamar, certo? Aníbal e Maurício. Dois jogadores que cheguem e você fala, olha, podem jogar, prontos. Espero eu que um camisa 9, né, Massimo? Então, eu sou mais ou menos dessa tese. Não estou dizendo que só a sorte ou só o azar, mas eu acho que o planejamento seguiu uma linha que a gente já vinha elogiando, e eu sei que você pensa um pouco diferente, mas eu acho que, para mim, está mais ou menos nesse caminho. Eu acho que agora pode ser um pouco mais, entre aspas, agressivo nesse mercado com esses 200 milhões que prometem para o ano que vem, com duas ou três contratações de peso mesmo. Para esse ano, eu entendo que o Palmeiras esteve abaixo um pouco com os seus jogadores, esteve abaixo um pouco com o seu departamento de saúde, com as lesões que a gente sabe que teve, e esse azar é o último da fila ali, não dá para pôr como primeira explicação, não. Eu sei que você pensa diferente, Massa, então discussão é boa, vamos embora. Já pode me detonar aqui que o pessoal vai gostar. Não, não, cara, eu penso bem parecido com você, eu só coloco em xeque o modelo, jogador bolsa, jogador... É a mesma coisa, nós estamos falando a mesma coisa. E eu ainda tenho algo a meu favor, que você vai concordar comigo, é que nós tivemos aí nove, dez jogadores que não venderam esse ano. Rony, Dudu, Veiga, Lázaro, Zé Rafael, Mike, Marcos Rocha, que oscilaram e muitos não renderam nada, né? Nem vou falar do Romulo, que deve estar sendo guardado na Câmara Hiperbaica, né? Ele deve estar lá, naquela esteira da NASA, sendo guardado lá, enfim. Devem ser os critérios deles para fazer isso. Rios voltou da Copa América pateticamente. Enfim, o Palmeiras precisou de jogador esse ano porque os caras oscilaram. Oscilaram não pela questão, para mim, de comando, por questão física e por questão de cabeça. Jogadores que não foram negociados, até o Vanderlan caiu de produção. Até o Vanderlan, que fez um ano horroroso este ano até aqui. Mas, enfim, faz parte, vamos ver o que vem por aí. O que a gente precisa falar é, pegando o gancho do ano que vem, que a CBF mandou um calendário esquisitaço aí, hein? Olha, vou confessar, para mim, que sou jornalista, foi bom. Que dia 8 já tem bola rolando, já tem dois toques de asfete. O YouTube já começa a rodar o reloginho, né? Apesar de melar as minhas férias, mas eu vou sair de férias mesmo assim. Férias dia 12 de janeiro, 12 de janeiro, como dizem os cariocas. Tudo bem, tem jogo, assisto o jogo, está doado, vamos levando. Conta para a gente, Danilo, quer dizer que os clubes aceitaram essa proposta de calendário? Como vai ficar para o ano que vem? É, pelo que a gente, pelo que eu converso, pelo que eu sinto, já vinha até meio que assim, meio que bola cantada. É mais ou menos que nem esse jogo do Palmeiras e do Botafogo, mudado para terça, que meio que você olha e não tem o que fazer. Você olha para o calendário do ano que vem e não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai perder quatro times no meio do Brasileirão. Não tem como o campeonato rodar com quatro times a menos. mesmo que você conseguisse salvar uma semana, você pega o confronto só entre eles. E as outras? Porque aí o Palmeiras vai estar num jogo, o Flamengo vai estar num jogo, o Botafogo vai estar no outro, ou o Atlético Mineiro, o Fluminense. Então, não tinha muita alternativa, ainda mais quando a gente considera que os estaduais já estão assinados. O Paulista já tem uma assinatura com a televisão para 16 datas. São 12 da primeira fase e 4 do mata-mata. Então, meio que assim, não tem muita escapatória. Fato é que, de novo, vamos ver a boa e velha frase do Noveleto, quem mandou querer ganhar tudo. Dessa vez, pelo menos, a frase serve para quatro clubes. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo e para quem ganhar a Libertadores. Vai ter esse problemaço. Não vai ter alternativa a não ser tratar o estadual como mera formalidade. Aí você vai pensar, mas e a Copa do Brasil? Pois é, temos esse problema agora que até o Paulista é importante para classificar na Copa do Brasil. Então, é bem complicado. Se o Abel estava feliz até há pouco, falando que, pô, com esse calendário dá para pensar em ficar com essa notícia de hoje, mas sim, mas sim. Porque, na prática, o que vai acontecer é que as férias serão mais curtas. Eu falei, 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 me expliquei. Começa, como você disse, dia 8 de janeiro, sem férias, para no meio do campeonato brasileiro um mês. Exato. Então, isso vai ter aqui, sei lá, vai ter que dar duas semanas ou três, uma semana de pré-temporada, depois ver quando é que vai dar férias para os jogadores. Os jogadores dos clubes fora do Mundial, por exemplo, vão poder tirar férias agora, no final do ano, e depois metade lá durante o Mundial. O que também não é nada bom, porque o cara perde o ritmo, o segundo semestre é outro campeonato. Então, acho bom, Palmeiras, começar bem o ano voando, porque com essa parada aí a coisa vai complicar. Sem contar que a gente ainda não tem que ver como vão ser as datas FIFA também. Vai respeitar, vai ser aquela palhaçada da data FIFA acabar na terça e na quarta ter jogo. Então, assim, como se não bastasse o Mundial, ainda tem essa questão da data FIFA, e ainda mais para o segundo semestre, que normalmente é mais grave, porque tem as datas de setembro, outubro e novembro. Normalmente, no primeiro semestre, é só março. Então, a gente vai ter que ver também isso. Muito bem. Bom, nessa sexta-feira tem jogo, né? Tem Palmeiras e Grêmio, né? O Grêmio vem aí com algumas modificações. Agora, se eu me chamasse Paulo Abel, eu entraria com o Dudu de cara, porque o Felipe Anderson, velho, não está dando. E entraria com o Maurício na vaga do Veiga. Faria essas duas modificações. Escalaria o Everton, Rocha, Murilo, Gustavo Gomes, Caio Paulista, Aníbal, Richard Hill, joga a bola, Rios. E o Maurício, Estevam, o Flaco Lopes, porque não tem outro também, e o Dudu. E você, velho? Eu acho uma boa... Ah, só um modificado. Está na hora o cara jogado. Não interessa se vai ganhar, se vai ganhar, se o Botafogo vai ramelar. Agora, tem que fazer seis jogos, pelo menos três, quatro, cinco jogos inteiros, para a gente ver como é que está o Dudu. Esse é o meu argumento. É, eu acho que é uma boa alternativa. Pelo menos 45 minutos. Dá para fazer isso. Ou, o que eu, até aí, eu acho mais, que eu acho que pode ser que ele faça, é jogar com o Maurício e Veiga. E aí, o Maurício, um pouco mais aberto, pela esquerda, não pela direita. No lugar do Felipe Anderson, fazer algum esquema desse. Ele já fez alguns testes com o Veiga, também aberto na esquerda. Você vai lembrar lá atrás. Então, eu acho que tem uma chance dele fazer isso. Já que o Lázaro, como você bem disse, está sendo guardado, sei lá como. Está com dores no joelho agora, vai entender. Então, eu acho que é realmente um momento de mudança. O Dudu, talvez tenha sido a única coisa boa do Derby, porque não que ele tenha entrado e resolvido, mas ele entrou melhor do que ele foi nas últimas partidas. Contra o Fortaleza, ele tinha ido mal para mim. Foi um jogo, não lembro se foi Fortaleza ou um antes, que ele entrou, entrou mal. Não sei, acho que não foi contra o Fortaleza. Mas, enfim, contra o Corinthians, ele entrou, entrou bem. Eu gostei da entrada dele. Então, eu acho que realmente pode dar mais uma oportunidade. E é bom vencer, viu, Massini? Vencer de qualquer jeito. Eu não sei. Eu ainda vou apurar um pouco mais, vou esperar um pouco mais, mas está ficando estranha a coisa. Está ficando estranha. Feito. Bom, vamos lá. Ainda não tem prévio de escalação, nada e tal. Hoje é sexta-feira. É força do hábito. Hoje é quinta-feira. A gente está terminando de gravar esse papo às 4h43, porque este homem que tem rodinhas no pé é igual o Bruno José Daniel, o estádio de Santo André. Toda vez que eu vou lá, ele está mais longe. Então, é isso, Daniela Velho. Boas férias, boa viagem. Semana que vem, arruma dez minutinhos para a gente bater um papo, tá bom? É isso. Amanhã ainda estou aqui em São Paulo, mas depois, realmente, as rodinhas no pé ativam. Mas privilegiarei você e nosso público com esses 15 minutos, pelo menos, por semana. Mesmo nas férias, Massini, porque você sabe que mesmo nas férias eu vou estar assim, né? Do que vai estar acontecendo. É, claro. Tem uma hora que o zoninho vai ficar fechado, que eu sei que eu não vou tomar o mesmo. Mas beleza. Depois a gente acerta isso, resolve isso. É verdade. Este é Danilo Lavieri, coronista, jornalista do UOL, conosco aqui, cobre o Palmeiras, acompanha o Palmeiras, CBF, tem fim. O homem está o radar ligado. Coisa boa, testosterona em alta, cabelo preto. É uma beleza. Ei, saudade, Massa. O Massa tem saudade. Valeu, galera. Obrigado para vocês. Amanhã tem pré e pós-jogo ao vivo aqui no canal. Vamos acompanhar todas as informações do Verde. Seguimos que aqui, aqui esse lombo é calejado, não é só na vitória. É na vitória, na derrota. É como casamento, na saúde, na doença. Com dinheiro, sem dinheiro, o Massa vai até o fim. Valeu, até mais.